Pandango 1, 2, 3, 4 Não toque nem cordona com a morteira Eu danço pegadinho toda noite inteira Me vou bater no taco e não me chamei Que o reino se atrapalha minha vaneira E o grupo tem que ser igual o matiz Estou treco balançado da fronteira E a China pra bailar sou eu que escolho E trago apertadinha nas cadeiras Sou conhecido como rato De pandango é vossa vareira E tempo nunca me nego pra nada Toma uma canha e me sinto dono do mundo Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Sou conhecido como rato De pandango é vossa vareira E tempo nunca me nego pra nada Toma uma canha e me sinto dono do mundo Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Chacoa e o verde arrasta as cadeiras com o peru É matiz Não tá aqui de cordão na caboteira Não tá aqui de cordão na caboteira Eu danço pegadito e não me chamei Que o reino se atrapalha minha vaneira O grupo tem que ser igual o matiz Não tá aqui de cordão na caboteira Não tá aqui de cordão na caboteira E a China pra bailar sou eu que escolho E trago apertadinha nas cadeiras Sou conhecido como rato De pandango é vossa vareira E tempo nunca me nego pra nada Toma uma canha e me sinto dono do mundo Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Sou conhecido como rato De pandango é vossa vareira E tempo nunca me nego pra nada Toma uma canha e me sinto dono do mundo Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Não tá aqui de cordão na caboteira Eu danço pegadito a noite inteira Me vou batendo, tá aqui não me chamei Que o reino se atrapalha minha vaneira E o grupo tem que ser igual no matices Não tá aqui de cordão na caboteira E a China pra bailar sou eu que escolho E trago apertadinha nas cadeiras Sou conhecido como rato De pandango é vossa vareira E tempo nunca me nego pra nada Toma uma canha e me sinto dono do mundo Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Sou conhecido como rato De pandango é vossa vareira Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Toma uma canha e me sinto dono do mundo Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada Danço da porta, deu fundo no garfo na madrugada E aí